Bom dia, ministro Luiz Sérgio. Olha, nós somos banhados pelo mar, temos a famosa buqueca, então a gente entende um pouco de peixe. Mas eu não tenho pergunta, eu tenho uma dúvida. Olha, o Ministério está fazendo aí a semana do peixe, onde os pescadores comercializam suas produções diretamente com os consumidores finais, e isso é uma das metas do Ministério. Agora eu quero saber do senhor o seguinte, o peixe não é encontrado igual o frango, igual a carne. Será que esse projeto do Ministério vai vingar para que a gente possa encontrar o peixe, consumir o peixe constantemente no Brasil? Bom dia, José Roberto, bom dia a todos de Vitória no Espírito Santo. E realmente o Estado do Espírito Santo tem dado ao longo dos anos uma contribuição muito grande para se aumentar o consumo de peixe do Brasil, tanto é que o prato tradicional do Estado do Espírito Santo é exatamente a buqueca capixaba. É, a buqueca é capixaba e o resto é peixada. E o resto é peixada, tanto é que é o slogan. E aí, quando você chega na Bahia, a Bahia diz que a buqueca é a baiana mesmo, não é a capixaba, mas essa torcida pela capixaba, essa torcida pela muqueca verdadeira acaba incentivando o debate positivo. Mas o importante é que tanto a baiana quanto a capixaba, ambas são muito boas e de muita boa qualidade. Mas ele tem razão na afirmação dele. Nós hoje temos a pesca chamada pesca extrativista, que você sai para o mar e não sabe se vai encontrar o peixe. Mas os nossos pescadores têm, ao longo dos anos, sempre encontrado um peixe, às vezes em mais ou em menos quantidade. E nós precisamos equilibrar esta atividade sem desconsiderar a pesca artesanal, sem desconsiderar a pesca empresarial, mas também ter um foco e um olhar para a aquicultura, para a piscicultura brasileira, para a maricultura. Tanto é que hoje, no Brasil inteiro, quando se fala nas ostras de Santa Catarina, é sinônimo de boa qualidade, todo mundo fica com a boca cheia d'água. E ali nós estamos praticamente produzindo 100% daquilo que se produz no Brasil. No caso das ostras de Santa Catarina, nós estamos legalizando esta atividade para que com a legalização eles possam obter financiamento e dobrar a sua produção, tanto é que há mercado interno e externo para esta produção. E no que se refere à piscicultura, nós queremos incentivar para que as pessoas possam encontrar o peixe da mesma forma que encontram o frango dentro de um processo de produção. não é que uma atividade vá substituir a outra, ela irá complementar para que o pescado possa ter o mercado, ter o peixe à venda no mercado de uma maneira mais contínua, mais permanente. Isso também vai refletir certamente no preço. o movimento sempre está colocado em um processo de tránsito, mas também vai estar colocado em um processo de trabalho. Então, o que acontece? Ok.